Você aí gosta de milho? Gosta de leite condensado? E o melhor, gosta de caçarola? Então eu vou te ensinar a fazer uma das melhores caçarolas que você vai provar na sua vida, meu amigo. Não é exagero. Siga o passo a passo com o Iuzinho aqui pra você pegar todos os bulos do gato, que eu tenho certeza de que caçarola como essa você aí nunca viu. Então antes de eu ir pra receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita. Você pode usar tanto o milho de latinha quanto o milho de espiga. No decorrer do vídeo eu vou explicar pra vocês. Pra começar, é aquele famoso joga tudo no liquidificador e bate. Aqui eu vou estar colocando 4 copos de leite, ou seja, aqui vai girar em torno de 900 ml de leite, tá bom? Uma lata de 395 de leite condensado de boa qualidade, ó, como é que tá grossinho. E integral, tá? Integral vai dar mais sabor e a sua sobremesa vai ficar uma delícia. Meia xícara de açúcar ou 90 gramas. Estou usando açúcar cristal, mas você pode usar o açúcar de sua preferência. Vou adicionar 5 ovitos de codorna. Tô brincando, é ovo de galinha, só que tá pequeno. 5 ovos de galinha e sem fazer bagunço sobre... Eita, nossa, eu sou o mestre da bagunça. Coloquei aqui e também vou colocar farinha de trigo, tá bom? Ó, agora com isso tudo já colocado aqui, eu vou acrescentar o milho. Como eu falei, vocês podem usar tanto uma lata de milho, aquele que a gente compra no mercado, aquele milho em lata, tá? Aqui tem uma lata, 170 gramas, é claro que eu drenei a água. Mas também você pode usar o milho de espiga, aquele milho fresco, que tem um sabor mais intenso, tá? Se caso você for usar ele, você vai usar duas espigas, tá? Geralmente cada espiga gira em torno aí de 80 a 90 gramas, então você pode usar duas espigas dele, tá? Vai ser até mais gostoso, porque ele vai conter mais amido, né? Mas no caso aqui, ó, tô fazendo com milho de latinha, que eu quero mostrar pra vocês, quero demonstrar, né? Que também dá certo, tá? Vou liquidificar isso aqui durante dois minutinhos pra deixar esse milho muito bem batido, beleza? Vamos lá! Com meu liquidificador ainda batendo, eu vou acrescentar, ó, uma colher bem cheia de margarina ou manteiga derretida, ó Vou deixar bater mais 30 segundos Pronto, eita! Quase fiz bagunça de novo Tudo já liquidificado Vou finalizar com coco ralado em flocos, tá? Você pode usar o coco que você quiser Se você usar coco fresco, mas é melhor ainda, que o trem vai ficar mais bom que já tá aqui, ó Vou só agregar, ó, com a colher mesmo, a espátula aqui, ó, nem precisa bater, tá? E tá pronta a nossa mistura Agora, bora levar isso aqui lá pra nossa forma Pra poder assar essa caçarola Não vamos usar essa forma não, pessoal Porque essa forma aqui nós vamos colocar água porque ela é em banho-maria, tá? Aqui eu untei muito bem uma forma com bastante margarina ou manteiga, tá? E forrei o papel manteiga em cima Não tem papel manteiga? Não tem problema É só untar com bastante margarina aqui, tá certo? Vai se formar, vai ficar uma belezura, tá? Já vou colocar ele aqui, ó E agora eu vou chuchar essa minha massa Olha aqui, pessoal, que massa mais linda Olha a cor dela por causa do milho Top, né? Agora, ó, vou chuchar ela aqui Eita nóis, olha aqui a lambança que eu fiz Misericórdia Will e sua bagunça Falar nada não, tá bom Ó, você viu aqui, ó Que deu uma forma certinha 30 por 20, tá? Agora eu vou levar isso aqui pra forno pré-aquecido 210 graus Vou deixar entre uma hora, uma hora e dez Porque eu vou assar em forno a gás Ó, vou colocar minha água aqui E vou levar pro forno agora Simbora Meus amigos, eu já tirei do forno Já esfriou em temperatura ambiente Olha só, ele já até descolou da lateral Tá vendo, ó Eu gosto particularmente de comer essa caçarola de milho Geladinha Por isso eu vou levar ela pra geladeira Vou deixar ela ficar bem geladinha De quatro a cinco horas vai tá no jeito que eu gosto Mas se você quiser, você pode desenformar E mandar pra dentro se quiser Mas eu vou deixar na geladeira E já volto aqui pra cortar um pedaço E mostrar pra vocês como é que ficou essa belezura Olha Misericórdia, tem bonito, senhor Acabei de tirar da geladeira, tá? Um ingrediente que combina muito com isso aqui, ó É claro que é, ó Canela Você coloca se você quiser Tá bom? Meus amigos Olha que coisa mais linda do mundo Olha só esse creme de milho que fica aqui, meus amigos Olha que coisa de louco Tem certeza que eu tô fazendo sabor que vira um brejo, né? Não? Então agora vai Olha só isso aqui Olha essa textura, ó Ó, ó, ó Olha, olha isso, meus amigos Olha essa cremosidade Olha isso aqui, meu Deus do céu Olha isso, olha Certeza que eu sei gostar dessa receita Porque tá aqui até o final Então, ajuda o Willzinho aqui Senta o dedo nesse like Se for novo no canal Se inscreva ativando as notificações Pra não perder nenhum vídeo Fazendo essa receita é me marca Arroba Will Procopio Se quiser fazer parte da nossa comunidade E ajudar o canal aqui a crescer Seja membro Combinado? Até o próximo vídeo Fui! Fui!